Estou sentindo algo diferente Fogo que Deus vai mandar Passa o quebrado, amassado e torto Deus vai quebrar e refazer de novo Vai tirar a pedra do teu coração Quem está algemado fica leve e solto Deus pega de jeito até crente e mono Capacita e enche ele de unção Tem que crer pra receber unção agora Pois o milagre Deus faz na hora Você tem que crer, tem que insistir Tem que declarar e dizer assim Se a benção não vir, eu não vou embora Daqui eu não saio, não saio não Eu só vou sair com a benção na mão Eu quero vitória, chegou minha hora Vou receber Receba aí, receba aí Enquanto você recebe, eu também recebo Deus faz assim Estou sentindo algo diferente Feito tocha quente aqui neste lugar É noite de vitória, começada a glória Peça a tua benção que Deus vai mandar Neste lugar tem fogo e quem quiser remoto Se ligue no fogo que Deus vai mandar Passa o quebrado, amassado e torto Deus vai quebrar e refazer de novo Vai tirar a pedra do teu coração Quem está um gemado fica leve e solto Deus pega de jeito até crente imuno Capacita e enche ele de unção Tem que crer pra receber unção agora Pois o milagre Deus faz na hora Você tem que crer, tem que insistir Tem que declarar e dizer assim Se a benção não vir Eu não vou embora Daqui eu não saio, não saio, não Eu só vou sair com a benção na mão Eu quero vitória, chegou minha hora Vou receber Daqui eu não saio, não saio, não Eu só vou sair com a benção na mão Eu quero vitória, chegou minha hora Vou receber Receba aí, receba aí Enquanto você recebe Eu também recebo Deus faz assim Receba aí, receba aí Enquanto você recebe Eu também recebo Deus faz assim Receba aí, receba aí Enquanto você recebe Eu também recebo Deus faz assim Enquanto você recebe Eu também recebo Deus faz assim Enquanto você recebe Eu também recebo, Deus faz assim.